Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui para trazer uma receita super simples de fazer um lanche da tarde diferente para que você possa saborear com a sua família. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante e ative o sininho para que você possa ficar por dentro diariamente de todas as novidades, seja uma receita, seja uma sobremesa ou até mesmo uma dica de emagrecimento, você vai receber através das notificações. Agora, caso você tenha também uma sugestão de lanche da tarde, escreve nos comentários, que será um enorme prazer poder compartilhar a sua receita para todos os nossos amigos. Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Nós vamos preparar um lanche da tarde. O que nós precisamos? Nós vamos precisar de 3 ovos, 8 colheres de polvilho doce, sal à vontade, orégano à vontade, 150 gramas de queijo mussarela ralado e 150 gramas de presunto ralado. E como que nós vamos preparar essa receita? Primeiro vocês vão pegar os ovos, vão levar numa tigela e vão bater com o garfo mesmo, é simples de fazer, não precisa bater na batedeira, não é necessário. Com o garfo mesmo, vocês vão bater esses ovos, acrescentar aí o sal à vontade, somente daquela temperada no ovo e o orégano também. Caso você não goste de orégano, fica a sua sugestão, não colocar o orégano, tá? E vocês vão estar temperando esses ovos. Agora vocês vão acrescentar aos poucos o polvilho doce, são 8 colheres. Mas aí você coloca 4 colheres, comece a mexer com o garfo, depois você acrescente mais 4 colheres e mexa muito bem, até ficar uma massa bem cremosa, ela vai ficar uma massa bem consistente, né? Bem lisinha, tá? E depois de vocês terem feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma frigideira grande, antiaderente e vão levar ao fogo baixo, sempre fogo baixo pra não queimar a sua receita e acabar estragando tudo, tá bom? Então vocês vão pincelar essa frigideira, pode ser com óleo de coco ou pode ser com azeite, tá? E vocês vão colocar metade dessa massa que vocês acabaram de bater na frigideira. E em seguida vocês vão colocar o presunto ralado e também colocar o queijo ralado. E a outra metade da massa vocês vão cobrir esse empanadão, né? Vamos dizer assim que é um empanado. E vai ficar uma receita super, super saborosa e como eu falei, muito simples de fazer. Vocês fiquem atentos quando ficar bem assadinho embaixo, depois de ficar bem douradinho, vocês viram, tá? E esperem novamente ficar o outro lado bem dourado. E vocês vão poder compartilhar aí, né, com a família de vocês um lanche da tarde super saboroso. Qual é a criança que não gosta de um queijo, que não gosta de um presunto? E você vai poder compartilhar isso com a família de vocês. O polvilho doce você também pode estar substituindo por tapioca. Isso fica uma sugestão, tá? Uma dica dessa receita. Eu estou ensinando a fazer com polvilho doce, mas você pode fazer com tapioca ou com polvilho salgado também, tá? Então fica a sugestão de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? E traga sempre uma dica pra nós, pra que eu possa compartilhar com todos os nossos amigos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau!